A liberação dos grãos ocorreu depois de uma reunião entre o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, e as associações catarinense e brasileira de criadores de suínos em Brasília. De acordo com a SIDASC, Companhia Integrada de Abastecimento Agrícola de Santa Catarina, em 2012 foram 116 mil toneladas. A solicitação para este ano era por 300 mil toneladas de milho, mas só 60 mil foram autorizadas. Com esta liberação, o governo já vai tentar prevenir o desabastecimento no segundo semestre, período em que o Estado não tem colheita de milho. Santa Catarina tem a previsão de produzir 4,3 milhões de toneladas de milho, mas consumirá 5 milhões de toneladas, podendo ter um déficit histórico.